Geneticamente falando É um cara que você olha e fala Nossa, esse cara nunca vai ser Olimpia E qualquer um que trabalhar duro E acreditar Pode ser Mr. Olimpia, irmão Ah, eu vou discordar, mano Baratos suplementos, link na descrição Cupom MN O que você achou O que você achou do Shao Clarin Ganhando 212? Merecido, mano Demais, né? Demais, mano, o cara é Não, o Shao é foda, velho E ele é um cara, sim, que o primeiro Olimpia que ele competiu Acho que ele ficou em último lugar, irmão Ele é um cara que, geneticamente falando É um cara que você olha e fala Nossa, esse cara nunca vai ser Olimpia Sim Mas ele prova, é a prova concreta De que, irmão, o fisiculturismo é o esporte mais subjetivo que existe E qualquer um Que trabalhar duro e acreditar Pode ser Mr. Olimpia, irmão Qualquer um, qualquer um, velho Não importa, a galera olha assim Porra, mano, tu é muito longilinho É... Ah, não, tu é muito alto Ah, não, tu tem o... Sei que lá, rompido Você tem... Mano, se você trabalhar duro Tu pode ser campeão, velho Olha o Chris Buster Ele tem um reto femoral com lesão Ele tem o... O femoral dele com lesão Ele tem o píceps encurtado Você fala Mano, você nunca vai ser campeão da Classic Jamais Tá ligado? E foi esse ano incontestável, irmão Então, isso que eu gosto do bodybuilding Porque ele não... A galera fala Muita gente fala Porra, na liga profissional é questão de genética Mas eu, particularmente, eu discordo disso Eu acho que é trabalho duro sempre, irmão Qualquer um que trabalhar duro consegue ser campeão Qualquer um Ah, eu vou discordar, mano Eu entendo Eu sou o meio-termo Eu sou o meio-termo Não, então Eu entendo o que você tá falando Eu acho que assim Eu acho que É... Querendo ou não Rola uma seleção natural da genética Mas quem trabalhar mais duro Vai ser quem vai ganhar Quem vai virar pro e etc Não adianta nada ser da genética E não trabalhar duro Eu acho que o trabalho duro É o determinante dos campeões Mas eu acho que a genética É o determinante Do tipo assim Do... Vamos dizer De quem virar pro Colocando assim De uma maneira mais simplificada Tá ligado? É... Não necessariamente é isso Mas a... É o que eu falei É uma seleção natural da parada É que nem o cara Tipo o Michael Phelps Ele nasceu pra nadar, velho Não adianta você botar um... Ele vai fazer maratona Sei lá É... Exato Sabe? Tipo, ele nasceu pra nadar Ele tem a palma da mão desse tamanho Parece um remo O pé dele Grande Sabe? Tipo... Parece um remo Parece um rei Aquela porra lá Então tipo assim O cara ele tem Se bombear ele tem até aquela Se bombear ele tem até aquela Aquela barbatana aqui Tá ligado? Aquela parada aqui Tipo Ele tem todas as qualidades Feitas Pra ser o melhor nadador do mundo Se ele não treinasse Oito horas por dia Que nem ele fez Ele nunca seria Mas tipo assim Você pega um outro cara Que nasceu Totalmente desfavorável Pra isso E botar ele pra treinar O mesmo que o Michael Phelps treina Ele não vai ser melhor Que o Michael Phelps Entende? É isso que eu quero dizer É Até mesmo Quando o cara É desfavorável Pro fisiculturismo Aí ok Dá pra entender Mas eu acho que De uma forma geral Assim, Caio Eu acho que Trabalhando duro Dá pra chegar Eu tô Eu tô no meio Termo dos dois Eu acredito Eu acho que Tipo assim É mais ou menos O que o Caio falou também É Eu acho que Dependendo, cara Quase todo mundo Digamos assim Boa parte das pessoas Que realmente levam a sério E tem bastante tempo De treino Tem cara que Tem genética diferenciada Vou dar um exemplo Por exemplo Você virou pro Com quatro anos de treino Isso não é normal Você começou a treinar Com vinte anos E vinte e quatro Não é normal Tipo assim Eu não acho Tem gente também Virou pro com vinte anos Não, eu sei Mas às vezes Os caras estão treinando Desde os doze Eu tô querendo dizer assim Em quatro anos de treino É uma janela muito curta Pra você sair de um Sedentário Pra pro Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então tipo assim É uma janela muito curta Então É O que eu tô querendo dizer É o seguinte É As pessoas Talvez pra virar Pro Uma pessoa com a genética Menos Privilegiada Digamos assim Ele demoraria mais tempo Vamos por oito anos Talvez ele conseguisse Entendeu? O que eu tô querendo dizer É isso aqui Agora Chegou na liga pro Vamos por você Daí pra cima Todo mundo já tem Mais ou menos Uma genética Digamos assim Privilegiada Favorável Aí a partir daí Cara Pra mim O que vai diferenciar Um atleta pro outro É o trabalho mesmo Tá ligado? Porque por exemplo Tem pessoa que rala pra caralho Rala tipo Muito tempo E chega na pró Mas porque ali Já tá basicamente No limite dela Ela não Você não consegue ver Grande evolução Que ela pode adquirir Porque talvez A linha da pessoa É feia Tá ligado? O cara dificilmente Vai arrumar alguma coisa Tem cara que tem A linha estranha Ou já estragou O físico dele De tanto GH Insulina Não sei Tá ligado? Mas enfim Dá pra mudar Bastante coisa No físico Com várias coisas Não Com certeza Mas Corrigir Com certeza Se você não tem Um braço Dá pra corrigir o braço Se você não tem Uma perna boa Dá pra corrigir a perna Sim Isso com certeza Porque a gente vê Também muito cara Que tipo assim Fala que é atleta Ou seja Talvez já é até Atleta pró Mas o cara fica O ano todo Fazendo tudo errado E aí Vou competir Aí começa a preparar Em três meses E chega num físico legal Mas porra Se pegar você Que tá Cinco anos Seis anos Fazendo off Direito E sabe Ou seja Você tá em preparação 100% do tempo Não tô falando Que você não come um lixo Às vezes Até o lixo é planejado Tá ligado? Ou seja Você tá fazendo dieta 90% 95% do tempo E tem cara Que vira pró E só se prepara Faltando três meses Tá ligado? Tipo assim Ou seja O cara não faz o trabalho Do óleo É o legítimo chupeta O cara desse É um cara chupeta É um cara que Não é Atleta Um exemplo disso Pra provar O seu ponto É tipo eu Minha panturrilha Ela podia ser muito melhor Se eu treinasse lá direito Tá ligado? Óbvio Tanto é que ela já melhorou Você lembra Quando você começou A treinar ela direito? Sim Quando você treinou direito Ela evoluiu Porra Tá ligado? Agora se eu realmente falasse assim Não Eu vou bater uma panturrilha Foda E na academia Quase todo dia Fuder com ela Com certeza Ela seria muito melhor O Arnold fez isso O Arnold fez isso A panturrilha dele Era um ponto fraquíssimo O Arnold só usava shorts Pra ele ter vergonha Da panturrilha dele E treinar Essa porra Mano Eu Teve uma época Que eu tava fazendo Tipo Ah Eu ia treinar a perna Fazia o shot na perna Eu ia treinar a panturrilha Fazia o shot na panturrilha Mas A panturrilha também Foi um truque Eu batalhei muito Cara Hoje Assim Eu tenho uma panturrilha boa Mas foi porque Eu batalhei muito Né Mas tipo Tem sim Algumas limitações genéticas Nas pessoas que são negras Por exemplo Eles tem realmente Mais dificuldade Pra ter panturrilha É porque aí Aí rola tipo assim Inserção e tal Né Elas tem inserção mais alta E etc Porque assim Os leigos vão olhar E falar assim Nossa que panturrilha fina Só que ali é canela Não tem músculo ali Realmente a inserção do cara Começa em cima Que lá é osso brother Não tem o que você fazer Tá ligado Mas o Mas é isso Tipo assim Eu poderia ter Uma panturrilha melhor Se eu realmente Trabalhasse duro Eu consigo Eu entendo isso Né Não que eu não sei Que ela é ruim Ou tipo Que eu não treino Eu treino Só que eu poderia fazer mais Né Sempre você pode fazer mais Mais Dói pra caralho Dói É chato Pra cacete Ó Pra você ter ideia Eu cheguei aqui em São Paulo Fui fazer um treino com o Woodboy Aí eu falei pra ele Eu falei Ó mano Vamos fazer um treino Um exercício de panturrilha Que eu gosto de fazer Aí é basicamente Tipo aquele banquinho Tipo burrinho Sabe Que você coloca no joelho Aí tu coloca lá Quatro bolasses de vinte Faz vinte repetições Bem feitas Tira vinte Mais vinte repetições Tira vinte Faz vinte repetições Tira vinte Aí no final Faz até morrer E aí você segura Alongando a panturrilha E pede pra alguém Apertar o peso pra baixo Pra poder fazer mais alongamento Ainda na panturrilha Irmão Resumo disso No dia seguinte Eu acordei Que o motor nozinho Parecia um hipertenso Assim mano É Inchado Estourou tanto A fibra da panturrilha Que inflamou minha perna Mas eu tenho certeza Que de alguma forma Aquilo ali Vai ajudar Pra hipertrofia E tudo mais Mas a questão é Se a gente trabalhar duro Irmão Qualquer parte Assim do nosso físico A gente consegue melhorar